Música Hoje estamos aqui no Palácio Tangará A gente veio mostrar a estrutura de um casamento pelos olhos da assessora Então toda a produção, a decoração A gente vai daqui a pouco mostrar outros detalhes como a gastronomia, a produção de staff Então assim, como é importante ter alguém orquestrando o seu casamento Esse casamento começou ontem, um dia antes da produção Então hoje a gente está aqui já acompanhando os últimos detalhes O casamento acontece às 4 da tarde, por volta das 2 horas já vai estar tudo pronto E é isso, acompanhem como é feita essa produção, como é difícil Valorizem os seus fornecedores, porque realmente é um trabalho intenso E não é só o pré, né? Quando acaba a festa, aí começa também a correria para desmontar, enfim Entregar tudo sem nenhum problema, para que os noivos fiquem bem tranquilos e aproveitem esse dia Bom, agora eu dei uma roubadinha na lei aqui para contar como que essa estrutura que a gente está mostrando Ela começou um dia antes É, a montagem começou ontem, a gente entrou ontem às 8 da manhã Para fazer toda a parte de aéreo, porque senão não dá tempo Como a cerimônia é cedo, às 4, eu gosto de estar com tudo pronto às 14 horas Melhor, né? Para a gente fazer foto, para poder finalizar realmente só os detalhes Então daí não daria tempo hoje Então a estrutura começou um dia antes Isso, toda a parte de iluminação, sonorização e os aéreos foram todos montados ontem E aí hoje cedo chegou a parte Já entraram os móveis com o restante das coisas E é mais tranquilo sempre montar antes? Ah, eu prefiro, viu, Gata? Quando a gente tem essa possibilidade é bem melhor E aí hoje são 250 convidados, o esquema é um jantar Isso, jantar, mas jantar em buffet, afro-americano A cerimônia vai ser aqui também, é uma cerimônia budista Então vai ser uma cerimônia bem diferente Gente, que loucura! Vai ser bem legal, vem as monjas do templo Zulai fazer a cerimônia Nossa, vai ser bem bonito, bem legal E outra coisa que eu ia perguntar Por exemplo, a noiva está aqui Ela está, o hotel tem a suíte Ela quer descer para ver? Ela já desceu Ela já desceu, eu que não vi É assim que ela chegou, na verdade ela está me acompanhando nos stories desde ontem Manda acompanhar o nosso também E aí quando ela chegou eu perguntei se vocês querem ir lá ver Chegou ela e o noivo Amaram Eu fiquei arrepiada a hora que eu entrei aqui e vi essa decoração Linda, linda, linda Eu gosto, quando a noiva está no local eu gosto de trazer para ver Porque eu acho que é importante, é uma emoção diferente E aí falando agora de outra parte técnica também A desmontagem Acabou a festa, já começa? Já começa a desmontagem Você não descansa? Nossa, você já não descansa, gente? Na verdade, a gente fica no início da desmontagem Até chegarem os fornecedores Mas eu não fico até o final da desmontagem Tá, e aí depois Cada fornecedor também é responsável pelo seu produto Exatamente, o último que sair Apaga a luz O último que sair, apaga a luz Mas a gente fica sempre de stand-by, né? Qualquer problema que tenha, tudo isso fica Hoje às seis horas da manhã eu estava me ligando já Maravilha E aí, Ale, por exemplo Sobrou doce, sobrou tudo o que ela comprou à parte, por exemplo Bebida Quem faz essa contagem, por exemplo? Você também? Da minha equipe, é também A gente faz toda a conferência Aqui no caso do hotel As bebidas são do próprio hotel Então a gente vai conferir só para ver o que foi consumido Essas coisas mais restantes Tudo de doce Se ela recebeu algum presente Tudo que foi feito A gente faz essa conferência e entrega para isso E aí você guarda e depois manda entregar Isso, no caso como eles estão hospedados aqui A gente depois entrega no apartamento deles E aí agora já está praticamente quase tudo pronto É, graças a Deus Os bons fornecedores deixam a gente mais tranquilo Isso que é importante falar Não adianta você só contratar uma boa assessoria Um bom fotógrafo, uma gastronomia Acho que é um conjunto Todo mundo tem que trabalhar em harmonia Todo mundo tem que se ajudar Porque é um bem comum É um bem comum Eu digo que é como se fosse uma orquestra As coisas tem que estar bem afinadas E trabalhando em conjunto para sair tudo certo Então bons fornecedores a gente não é nem meio dia Eu tenho quatro horas ainda para a festa E a gente já está com tudo pronto A importância de contratar gente boa e renovada Para a finalização Montar mesa de doces, montar bem casado Só finalizar, depois alinhar a equipe E bora para a festa E tem aquela sinergia, não é? Por exemplo, você já conhece a Adri Sabe que não vai ter problema Conhece o Hara, que é incontestável A gastronomia, que é toda a infra do hotel Então assim, é mais tranquilo Muito melhor a gente trabalhar com fornecedores Que estão acostumados com o nosso trabalho Que a gente já sabe como a gente pode cobrar O que a gente pode pedir Tudo isso, isso é super Nossa, deixa a gente bem mais tranquilo Eu acho que isso é o grande diferencial De uma assessoria completa Quando você pega desde o início do casamento Essa noiva foi completa? Foi completa Desde o início? Desde o início Há quanto tempo você está com ela? Eu estou oito meses com eles Quase uma gestação Quase um filho Nasceu Um pouco prematuro, mas nasceu É um pouco nossos filhos Eu quero casar muito E é legal, porque você cria uma amizade Cria uma empatia com o casal Bom, Ale, agora que a festa está pronta É só a noiva chegar Queria saber de toda essa estrutura Que foi imensa Qual foi, assim, as maiores dificuldades Que vocês enfrentaram Durante esses dois dias de montagem Imprevisto, aconteceu alguma coisa? Olha, eu acho que a montagem A parte estrutural até que foi tranquila A gente teve que adaptar algumas coisas Devido ao hotel, né? Algumas regras Porque não pode subir drone, né? Não pode filmar a façada Então algumas coisas que a gente não sabia Que a gente, infelizmente, tem que adaptar no meio do caminho Lidar com as culturas dos dois noivos O noivo é chinês, a noiva é coreana Por ser uma cerimônia budista Tudo isso, algumas coisas da cerimônia em si A gente também teve que adaptar E chegar num comum acordo Pra deixar todo mundo feliz Mas eu acho que foi tranquilo A montagem, graças a Deus, correu tranquilamente Acabou antes do previsto Acabou bem antes do previsto Conseguimos fazer as fotos Tá tudo em paz Mas é isso, então é bom saber que deu tudo certo Deu, graças a Deus Estou feliz, ficou bem bonito Mas que enfatizar que deu certo Igual a gente falou um tempinho atrás Porque tem pessoas muito competentes Tem pessoas muito boas Que estão fazendo Porque realmente não é fácil É um time, né? É isso aí, chutando a bola pra um gol só Exatamente E é isso, parabéns pelo trabalho Obrigada, obrigada Linda, linda Queremos fazer mais e mais e mostrar Ah, com certeza Esse foi um hotel De repente a gente faz uma praia Uma praia Ah, vou adorar Obrigada Obrigada Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto